Música Muitos irmãos virando monge dentro da igreja Bom, por esse motivo eu decidi fazer esse vídeo aqui com 6 dicas infalíveis Para você conseguir a sua varoa abençoada, para você conseguir a sua namorada lá na igreja Eu duvido se você seguir passo a passo do que eu vou ensinar para você nesse vídeo aqui Se você vai ficar solteiro ou se você não vai conseguir uma namorada Eu duvido disso, eu desafio você a voltar aqui e colocar nos comentários aqui a sua opinião A sua espécie, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui Escolha a varoa desejada, é isso mesmo Porque tem muitos irmãos aí que a igreja é cheia de mulher bonita Ele não sabe qual é que ele quer, ele não sabe a decisão dele Então escolha a varoa que você quer para investir nela Não tem como você investir em duas, três Até porque se você investir em uma, depois você investir na outra Uma vai falar com a outra e vai queimar seu fio Você não vai arrumar namorado, você não vai arrumar uma varoa nem nessa igreja que você está E nem nenhuma outra que essas duas varoas aí tenha contato Bom, e a segunda dica é Converse com a varoa É isso mesmo, ela está lá em pé depois do culto Chega lá, conversa com ela Mas nunca fala de assunto de namoro não Nunca fala que você está precisando de uma varoa Nunca fala que você está desesperado aí querendo um amor não Porque se você fizer isso, meu amigo Você vai estar assinando lá um decreto assim ó Não fique comigo Porque ela vai perceber que você está desesperado E mulher quando ela descobre que você está desesperado Aí que ela pisa mesmo Aí que ela vai botar o pé no fundo seu Só para ver você sozinho Então não toque nem assunto de namoro Não toque nem assunto que você está precisando não Conversa com ela sobre José, sobre Maria, sobre o dilúvio Conversa com ela sobre algumas partes da Bíblia Conversa com ela sobre algumas coisas da administração da igreja Mas nunca no primeiro momento fale com ela sobre amor, sobre namoro Põe a terceira dica Essa talvez seja uma das mais importantes Chegue nela e tente extrair dela alguma rede social Alguma forma de você se comunicar com ela Você pode pedir para ela o Facebook Se ela não tiver Facebook, pede Twitter Se ela não tiver Twitter, pede Snap Cara, pede qualquer rede social Agora se ela falar assim Ah, eu não tenho nenhuma rede social Fala aquela assim Então me dá seu número de telefone Porque talvez eu vou precisar aqui comunicar Alguma informação sobre a igreja, sobre os irmãos Eu já tenho seu número aqui nos meus contatos Aí se ela te passar o número dela Já é uma válvula de escape Porque daí você vai poder mandar uma mensagem para ela Uma de manhã e outra à noite Porque se mandar uma tarde Ela pode achar que você está muito no pé dela Muito colada E a mulher não gosta de homem que fica no pé A mulher gosta de homem que dá espaço para ela Pelo menos no momento Pelo menos no momento que ela está ali se fazendo difícil Você tem que deixar ela se fazer difícil Porque tem mulher que gosta de se fazer difícil Então você deixa ela se fazer difícil Manda uma mensagem Olá, tudo bem? Não manda mensagem amorosa Manda uma mensagem assim Bom dia, tudo bem? Como você está? E tal Mulher gosta de homem que preocupa com ela Então na primeira visão Se ela já está vendo lá Que você está preocupando com ela Então já é um ponto positivo Talvez o dia que você nem mandar mensagem Ela já vai procurar saber Por que você não mandou a mensagem? E tal Porque a quarta dica Você já tem tudo em mãos Você já tem o Facebook Eu já tenho o WhatsApp Eu já tenho o telefone Eu já tenho o contato dela Como eu havia dito Você vai mandar no máximo No máximo Estourando duas mensagens para ela Se for no número do telefone Agora Se for no WhatsApp Você vai buscar na internet E tem um tanto de pôster Né? A romântico lá Que você vai mandar para ela Manda texto romântico Quanto texto É... Da própria igreja, né? Da cristão e tal Lá sobre o pão Que multiplicou e tal Manda para ela alguma coisa Assim para despistar Mas o que você está querendo ver É namorar com essa varoa É pegar na cintura dela É dar aquele beijo gostoso É levar ela assim Na beira do muro Assim E dar aquele abraço Assim Essa é a sua intenção Só que você não pode mostrar isso Para ela ainda Porque se mostrar para ela ainda Ela vai pular fora Entendeu? Porque se você não fizer isso Lá na frente e tal De dar para puxar Ela vai chamar você de frouxo Então Siga as etapas Igual eu estou ensinando Para você aqui Que vai dar tudo certo Beleza? Então essa aí é a quarta Quinta e última opção Que nunca falhou Essa quinta opção Nunca falha E nunca vai falhar Chame ela Para tomar um açaí Depois do culto Cara Eu nunca vi uma mulher Negar um açaí Ou uma mulher Ou um amigo Cara Parece que tem droga No tal do açaí Porque até o pastor Da igreja Já falou assim Ó gente Tira o dízimo Merandio de tomar o açaí Porque vocês estão Tomando açaí Estão esquecendo de dar Estão esquecendo de ofertar Tem dinheiro para tomar açaí Não tem para ofertar Então todo mundo gosta De açaí Principalmente açaí Com Nutella Açaí com Leite condensado Açaí com Leite em pó Leite ninho Então Acabou o culto ali Meu amigo Ou então Você já manda a mensagem Ó eu gosto Tanto do açaí Eu conheço um lugar ali Que tem um açaí Excelente Um açaí muito gostoso Então eu te convido Para ir lá Tomar um açaí Para mim E se você não gostar A gente não volta mais lá Então É a sua deixa Meu amigo Porque se ela aceitar Tomar um açaí Com você Depois que vocês dois Tomarem esse açaí Que ela já estiver satisfeita É a sua deixa Para pegar naquela cintura E descer aquele beijão nela E deixar ela apaixonadinha Que no outro dia Ela vai chegar na casa dela No outro dia Quando ela acordar É ela que vai correr Atrás de você Ela que vai mandar Aquela mensagem Apaixonada por você Então nesse vídeo Você está aprendendo Cinco dicas Para você conseguir A sua varor abençoada E na igreja Você não aprendeu Conhecer varor no mundo Porque você aprendeu Conhecer na igreja Claro que no decorrer Dessas dicas Você vai orando E tal Deixa Deus agir aí Porque se Deus não agir Meu irmão Que começa errado Vai terminar errado Beleza? Então essa é a dica Para todos os meus irmãos Em Cristo Jesus E se você gostou Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreva no canal E se inscreva no canal